Olá, Enzos e Valentinas, como estamos? Eu te dou as boas-vindas à cerimônia de início de enterro de Chernoboy Tristan Thompson. Eu não estou feliz de estar participando dessa cerimônia. Eu estou radiante! Sabe aquele clipe do Michael Jackson que ele fala assim, Que bom! Muito gostoso! Então, esse clipe começa assim. Uau! E eu, gente, estou desse jeitinho. Por quê? Não poderia estar mais feliz porque o enterro oficial do Chernoboy Tristan Thompson na família Kardashian começou. Ô, gente, eu tenho que assistir o episódio antes para trazer aqui para o canal, né? Eu chorei porque o que esse homem fez com a Chloe depois de todo o trabalho que ela teve. Sim, gente, trabalho. Olha, você precisa batalhar demais, se esforçar demais para ficar com uma pessoa. Vamos aprender a ler os sinais, né? Você não é boba. Você não nasceu ontem, tá? Quando dois querem, dois têm. Se um não quer, os dois não têm. A gente sabe mais ou menos o que vai acontecer nesse episódio por causa do episódio anterior, né? Mas nada melhor do que assistir, de fato, esse episódio. E você sabe, né? Eu sou o Cadelinha da Chloe. Ah, é muito prazer, né? Eu sou o Breno Moreiro, o seu sommelier de tretas gringas de tudo. É, pé, ó. Que sou o arroba Breno Moreiro no Twitter, no Instagram e no TikTok. E seguindo todas essas redes, parabéns. Você acaba de se tornar um cristal. E, com o seu brilho, a gente consegue continuar mantendo o nosso ecossistema vivo. Pois bem, né, gente? Nada melhor do que ver como as coisas se desenrolam, né? Porque a gente vê na internet, mas tempos depois as Kardashians vêm com a nota fiscal das coisas. Fala assim, aconteceu assim, assim, assim. Eu gosto disso, sabe? Um descritivo detalhado. E aí, o último episódio terminou com a surpresa do Pete Davidson pra entregar quando a Kika entrasse no Kim Err. Que é o jatinho particular de Kika Dasha rumo à DR. República Dominicana. Kika, eu sinceramente acho desrespeitoso você reduzir um país às siglas. Imagina assim, ah, eu vou no BR. Não, você vai no Brasil. Deixa de ser preguiçosa e fala República Dominicana. Dominican Republic, tá? Não é porque você é rica que você pode achar que você pode reduzir países, tá bom? E aí, gente, o negócio que o Pete Davidson deu pra Kika é Jibs. É um chocolate que só acha imposto de gasolina e a Kika tá viciada nisso. Aí a moça, eu acho que era a moça, né? Entregou o Jibs, o Dibs, pra Kika comer, uma bandejinha, uma rosa e um chocolate. Ah, Kika. Tô uma vergonha nessa cara sua, mulher. Ai, que preguiça. Pete is literally the best human being I have ever met. Ô Kika, ô Kika, deixa de ser emocionada, a bobada. Ai, eu já achei que eu tinha descarregado tudo desse relacionamento seu com o Pete Davidson. Mas parece que não, né? Você continua dando motivo pra eu tá aqui nervoso? E, ô gente, tem uma expressão em inglês que se chama red flag, que é tipo assim, um alerta vermelho. E aí, o Pete, ele e a Kika foram pro cinema um tempo atrás, no início do namoro. Aí ele falou assim, olha, você vai passar a me admirar. Eu vou cativar você. Em quatro meses, você vai estar obcecada. Kika? Já que seu cérebro não tá funcionando, pensa com suas duas nádegas, que dá três cérebros cada nádega. Então você vai ter sete cérebros pra tirar a conclusão de que Pete Davidson não é a solução pros seus problemas. Ô Kika. Ô, é tão rica no áudio da carreira. Eu sei que você merece um homem bom. Você vai ter, mas ele não se chama Pete Davidson, tá bom? Ai, gente, eu não quero nem ficar falando mais disso, entendeu? Não, tem uma menina que não assiste o canal, né? Porque assim, a base dos meus vídeos é reclamação. Aí ela reclamou que eu só reclamo. Gata, monetiza minha reclamação. E você? Me dá engajamento. Continue, tá? Não tô reclamando, não. Só tô tomando notas. Pode ser. Depois mudou pra Kika. Tô cansado da Kika, tá? Já quero mudar pra Kika. E aí a Kourtney tá muito triste que, conversando com a amiga dela, ela tava editando os episódios que já tinham sido gravados. Editando os episódios não, né? As cenas que foram gravadas, ela tava dando o pitaco final. Porque, caso você não saiba, elas são produtoras executivas em The Kardashians. E aí, a Kourtney tá se sentindo injustiçada, porque diz ela que tá vivendo o melhor momento da vida dela e realmente, né? E aí que o povo reduziu a história dela ao drama com o Scott. Mas, Kourtney, assim, gata, você vive de reality show, de entretenimento. Você acha que o povo quer mesmo ver você e o Travis se lambendo um episódio inteiro? Não, gata, não. A pobre da Khloe não tá lá se sujeitando? Passou a vergonha das vergonhas, insistindo no Chernobyl do Twister Thompson e, no final das contas, virou o quê? Assunto de season finale, de final da temporada. Então, você para de frescura. Tava demorando, né? Pro seu mimimi, né, Kourtney? Gosto muito de você, sou obcecado pelo mundinho, mas, poxa, gata, relaxa, né? É sua vida, você tá vendendo a sua vida. Se o Scott continua fazendo parte da sua vida, é o que você vai ter. Aí ela fala aqui, tipo, não quero, não quero que fala do Scott. Então, dá seu jeito, conversa com ele. E aí, eu, né, com uma grande mente de Titânio, Titânio, eu fiquei pensando assim, será que é por isso que ela tá forçando tanta foto no Instagram com o Travis? Será que esse relacionamento foi tão, mas tão divulgado, publicizado, justamente pra reescrever essa narrativa e não ficar valendo a narrativa do reality? E sim, a narrativa de nosso cristal sem glúten, eu te falo, ah, ao menos... Joguei pra você, pra você responder. Mas, né, deixa eu começar aqui do início de novo, que a Kourtney tá agora a nova dieta dela, além de beber o néctar do caveirão, ela também tá comendo ovo de codorna, porque diz que é bom pra fertilidade. Não tem nada comprovado, né, segundo ela, mas... Seguindo aí a tradição. Ô, gente, a soma tá desesperada, né? Kika, da última vez, né, que a gente falou dela, ela tava nos ares. Agora, ela já pousou na República Dominicana. E assim, né, um briefing. Kika vai lá pra fotografar pra Sports Illustrated e também pra Demilus dela, que ela vai lançar biquíni. Vai aproveitar que a República Dominicana é um lugar maravilhoso e já conclui dois trabalhos ali. Tá errada? Não. Tá? Tá muito certa. Diz ela que vai ser muito cansativo. Kika, realmente vai ser muito cansativo, porque você foi de jatinho pra um lugar paradisíaco, tirar fotos pra uma capa de revista e pra sua marca, levando toda a sua equipe e ainda com o chocolate xixi lento do Pete Davidson. Nossa, Kika, meus pêsames, viu? Get up your fucking ass and work. Nobody wants to work these days. Shut the fuck up and work. Não é assim que você fala? Pois bem, Kika, siga o seu conselho, gata. Olha como que o veneno voltou pra ela, né? Pois é. E, gente, eu acho que a Kika tava fazendo um ensaio, né? Ensaio pro ensaio. Porque ela tava sem maquiagem pra tirar essas fotos. E ela tava com um biquíni que parecia um biquíni de fita isolante. Assim. O corpo da Kika é muito bonito e tal. É muito desproporcional, né? Esse tamanho de anca ainda me assusta. Mas o que eu queria dizer é que a gata tá realmente malhando, viu? Porque se olha a barriga dela, além de tá seca, você vê aqui, ó, o contorno do abdômen dela. Tô fazendo crossfit, né? Aí eu tô com quatro gominhos aqui. Eu tô com uma leve pochete que eu tô querendo queimar. Inclusive, nesse momento, nossa, como é bom gravar, né? Eu estou destruído porque ela tá tendo uma avaliação no meu crossfit. Que é a cada seis meses. Aí você tem que fazer um monte de exercício pra mostrar em que nível você está. Fui todo animado. E aí tem uns treinador lá. Acho que são quatro. Cinco. Quatro eu gosto muito. Um é insportável. Adivinha com qual deles eu comecei? Se você pensou em insportável, acertou. E aí tem o quê? Seis meses que eu tô fazendo. Aí ele tá assim. Tem certeza que você quer fazer? Eu sim, tenho. Ah, eu não acho que você devia fazer, não. Você vai fazer pra saber o resultado óbvio? Você vai fazer pra saber o que você já sabe? Então assim, olha, eu vim aqui. Eu me comprometi a fazer isso e eu quero fazer isso. Eu queria ter respondido outras coisas, sabe? Mas eu fiquei muito engatilhado. Porque assim, esses homens héteros acham que é dono da razão. E tipo, eu tava lá de boa, sabe? Eu só queria fazer os exercícios lá da avaliação. Ai, gente. A instituição homem hétero, ela tem que ser reformada. Em pleno 2022, o cara quer me dar lição de moral? Guarda a sua opinião. Se eu ver ele de novo, vai ter barraco. E eu vou fazer live. Eu vou fazer live porque eu vou usar o poder que eu tenho. Minha voz. Aguarde. Espero, pra sorte dele, que ele não esteja lá amanhã. Porque eu posso não entregar músculos ainda. Mas o gogó, meus amores. Meus amores. Precisava dividir isso com você, tá? Mas enfim. O bom de gravar é que meu corpo está destruído. Moído. São três dias de avaliação. E resolvi fazer os três seguidos. Porque eu cortei o dedo, né? Então eu não podia fazer meus exercícios. Voltando. A Kika me inspirou, tá? Porque a gata malha mesmo. Tudo bem, né, gente? Vamos fazer uma vista grossa. Porque assim, ela malha. Mas ela tem um chefe. Ela tem plástica. Eu não. Mas assim, né? Ai, que péssimo exemplo que eu peguei. Vamos continuar. E aí, a Kika, assim... Quer mostrar que a vida dela é difícil. E ela falou assim, gente, eu tô muito cansada. Ai, gente, eu preciso dormir. Ai. Ai, gente. Não, a Kika tá tão com doce nesse episódio. Ai, que preguiça. Vamos pra Mama Cris e Chloe. Elas foram fazer graça num restaurante italiano. A Mama Cris, nossa senhora. Comédia antes de stand-up, né? Ela passou cinco minutos do reality assim. Como fala Caccio Pepe? Quentio Peupe? Quentio Peupe? Como fala, moça? Aí a moça, Caccio Pepe. Eu não sou italiana, mas, né? E a Mama Cris? Quentio Peupe? Caccio Peupe? Como fala? Ah, a gata gastou tanto carisma dela pra fazer a publi orgânica da masterclass dela. Que nesse episódio aqui, ela já tá esgotada, coitada. Aí ela tá falando que foi bom o Corey mudar pra casa dela. Ô, gente. Tô com uma pulga. Um viveiro aqui de pulga pra saber se o Corey, meu dedizão, tal ou não com a Mama Cris. Porque, assim, a Mama Cris é muito discreta, né? A gata é escorpioa. Eu sei que é escorpiana, mas a Mama Cris merece um título diferente. Diz que o Corey tinha traído a Mama Cris. Desde então, eu não vejo o Corey. Estou de olho. E o mais bizarro é que a Chloe pergunta assim, mãe, você não casou com o Corey em segredo, não? Porque eu já ouvi de quatro pessoas diferentes que você tá casada dela. Não, minha filha. Eu ia meter um festão pra comemorar o meu casamento. Juro pelos meus filhos e pelo meu paizinho. Não tô casada. É, Mama Cris. Será melhor pro seu lado, viu? Porque você não botou a boca no trombone pra resolver essa história do Corey. Então, eu estou curioso. E aí, né? Nessa história de casamento. A Mama Cris me solta assim. Tristan só fala em casamento. Nossa, quando a gente acha que o Tristan não piora, ele desce mais uns degraus, né? Ele pega a pá de Chernobyl pra escavar um buraco ainda maior de Chernobyl. Gente, como que deve ser conter a radiação desse homem? O Elon Musk vai ter que mandar ele pra lua. Não vou falar de Elon Musk aqui nesse canal. O homem nojento também. Chernoboy. E a pobre da Chloe assim, ah, ele fala o tempo todo, Mas eu fico assim, não. Leva tempo, né? Pra reconquistar a confiança, né? Ih, Chloe. Hum, 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 hum. O que vem por aí nesse episódio, gatuxa. Você mal pode esperar. Aí a Chloe assim, não. As pessoas devem ter várias chances na vida, de verdade. Aí ela colocou assim, eu amo e acredito no casamento. Levo muito a sério. Realmente, tem que levar a sério mesmo. Coisa que o Tristan não leva. Aí ela fala, mas ninguém deve se casar só porque tá entediado. Não é tipo, ai, terça-feira. Quero casar. Não. Tem que ser um compromisso, sério. Compromisso? Você conhece essa palavra, Tristan? Ah, não conheço, não. Vergonha na sua cara. Sou cara de pau. Vamos pra casa da Kourtney. Porque agora, ela chamou um menino que faz imitação dela, o Benny Drama. Adoro ele. Ele que fala, tipo, ah, não sei. Ele fala não do jeito que eu falo, né? Mas eu exagerei a exageração que ele exagera da Kourtney. E aí eu achei muito legal, né? E assim, vai que as Kardashian me chamam pra ser representante do Império Kardashian no Brasil. Ai, não sei. Me deu uma contada de esperança, sabe? O dia que eu vi a Fê do Hollywood Forever, que ela foi lá e viu a Kylie no Billboard Music Awards com a Stormy Baby. Eu falei assim, nossa, imagina, assim, o dia que eu puder ver uma das Kardashian de perto, se for a Kylie. Eu já até conversei disso com a Leila e a conclusão é que eu ia gritar e desmaiar. E realmente, acho que vai ser isso mesmo, enfim, né? Aí ele vai lá, a Kourtney chamou ele pra fazer propaganda do Push Wellness Camp, que é um evento online da Push. É muito engraçado, assim, as imitações dele, ele pega e faz o V, a Izoela com o Travis. O V aqui, ó, é do cabelo dela, que ela nem tem. E a Kourtney é muito de boa, né? Eu acho que ela leva muito bem a zoação. Ele também faz de um jeito muito respeitoso. E aí, eu acho engraçado também que, mais uma vez, né? Nos episódios finais, a Kourtney quer mostrar que ela trabalha. Passou sete episódios, lambendo e sendo lambida pelo macho em público. Agora ela é uma sassaricuai, ela quer falar de trabalho. Aliás, esse episódio é só trabalho, né? Trabalho da Kika, trabalho da Mama Cris, trabalho da Kourtney. Sabia que a Kourtney trabalha? E trabalho da Khloe. Por exemplo, depois que a Kourtney teve uma reunião com o menino lá, aí vamos para a Khloe, que está fazendo publi da Good American. Uma calça pra uma jovem, 300 reais. A Good American, a marca da Khloe, de jeans. Então, ela faz com tamanhos inclusivos. Não adianta querer comprar só uma fração de tamanhos, não. Tem que comprar todos os tamanhos. E aí, ela sempre faz um open casting. Que é chamar, tipo, gente do país inteiro pra falar assim, Ei, quer uma oportunidade? Eu quero mulheres reais na minha empresa. Ela chama o modelo de verdade, né? Diferente da irmã. Ela fala, sim, tá muito empolgada, porque a missão de vida dela, né? É uma missão muito pessoal, que se funde com a da empresa. E ela falou que, assim, tá causando um burburinho, né? Porque agora as marcas querem que querem também serem inclusivas no tamanho. Eu acho tudo Khloe. E eu amo que a Khloe tá assim no confessionário, ó. Com a perninha pra cima. Ai, gente. Pode falar o que for. A Khloe é a mais... É a que eu mais me identifico. Volta pra Kika, tirando uma foto na água. E aí, gente, a Khloe tá toda catarrada. Ela falou que adoeceu e que tá triste, porque agora ela vai comer o chocolate que o Pete deu antes das fotos. Gente, uma caixinha de chocolate pra uma mulher neurótica com corpo vai durar um ano. E a Khloe também falou que vai comer não só o chocolate, batata frita antes dos ensaios. Uma nova tradição. Ai, depois ela usa de comer o chocolate pra falar do Pete. Eu vou pular. Vou pular, porque ela fala assim... Amor, ele falou, né, pra ela. Amor, vamos tomar um sorvete na Thrifty. Que é de uma loja baratinha. E a Khloe falou que foi uma das melhores noites da minha vida. Gente, como é fácil conquistar a Khloe, né? Fazer uns programas de pobre. Como é que é bilionária. Já falei aqui, mas vou repetir. Caso você não tenha visto um episódio anterior de análise aqui no canal, A Khloe falou que tá muito feliz porque ela só quer uma vida sem drama. Agora não tem. Mas no futuro, pega. Tá, cuidado. O histórico do Pete é de doido. E ela falou que ele sabe no que tá se metendo, né? Que a vida da Khloe é bem conturbada. Mas, Khloe, a mente do Pete dele só perturbada. Se você dá conta, ok. Mas, uma Libriane escorpião? Hum, 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 hum. Eu queria saber o mapa astral da Kika. Deixa eu ver. Quero ver qual que é o ascendente da gata. Sagitário? Nossa, porque Libra é o inferno astral de escorpião, né? Porque a Kika está no período que antecede o aniversário do Pete Davidson. Ela é o signo de Libra. Que faz aniversário antes dele. Então, ela é o inferno astral dele. Mas, o ascendente é Sagitário. Que vem depois. A lua em peixes. Ai, gente. Tá explicado. Lua é sobre as emoções. Nossa, agora eu entendi. Por que que ela tá... Ai, meu Deus. Vamos voltar pra Kourtney, né? Kourtney tá lá fazendo negócio com o menino. Fez umas gracinhas. Colocaram as orelhinhas da Minnie. Só pra fazer uma graça mesmo, né? E depois voltou pra Khloe. Khloe tá mais interessante nesse episódio. Ou se tá interessante. Porque... Gente, a Khloe tava tirando umas fotos pra Good American. A gata estava belíssima. Enquanto ela já tava fazendo as fotos, ela já tava pensando também nos modelos que ela tinha que dar o pitaco final pra selecionar eles. E também pensar que ela tinha que voltar pra casa pra gravar o reality. Nossa. Eu não consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu só sei que tirando as fotos, a mulher estava um luxo. Khloe, continue loira. Tá? Você é a única irmã ali que fica bem de cabelo louro. Depois, eu só queria ser feliz. Postura um pouquinho da Kourtney fazendo graça. Nada que compensa assim narrar. E aí, depois, apareceu Khloe e sem sal. Ai, gente, eu tava tão feliz. Pra que que tinha que aparecer ela? Mas, enfim, elas foram olhar presente pra dar pra criança da Kylie. Que eu lembro muito bem que saiu umas fotos de paparazzi que deixou muita gente achando que seria menina. Que elas estavam comprando roupas femininas. Mas, na verdade, o lacre veio e é menino. A Khloe tava segurando um monte de boneca que a Mama Cris pediu. A Mama Cris queria seis bonecas pra seis netas dela. Ah, gente. Gente, vó rica, né? Amo que amo. Voltando pra Kika, ela falou que tava lá toda catarrada. Queria estar se sentindo melhor, mas que ela não cancela nenhum trabalho. A Kika é viciada em trabalhar. Qual o trabalho dela? Ser bonita. Amo que amo. Ai, gente, eu queria um trabalho assim, sabe? Mas é a Kika tirou umas fotos, pulou na água, mesmo catarrada. Nem dava pra ver que ela tava doente. Quem falou isso é a mulher que também coordena as capas lá da Sports Illustrated. Ai, a Kika. Ai, gente, estou exausta. Com um roupão, um monte de fotógrafo, toda uma equipe. Ai, gente, tô muito exausta. Kika. Get your fucking ass up and work. E aí, depois, a Chloe foi dar a resposta pros modelos que ela escolheu pra campanha da Good American. E aí, era o Good Squad. Ai, eu achei o máximo. Ai, gente, eu queria tanto ser amigo da Chloe. E aí, a Chloe ia aparecer de surpresa, tá? Não o zoom com as pessoas. Nossa, só mulher bonita. Eu achei um lacre que ela também chamou um menino pra fazer campanha. Essa Sofia, que apareceu. E a Brie, gente, que mulher bonita. Pelo amor de Deus. Todas ali. A Roland também. Ai, amei. Já sou fã. Tô, sim. Fanzuxo do Good Squad. E eu achei o máximo que a Chloe vestiu a mesma camisona que a Kika vestiu. Uns episódios pra trás. Você vê que irmã, mesmo mais velha, vai repassando a roupa uma pra outra. E ela colocou um botão. Achei belíssimo. E aí, né, ela foi conhecer as modelos de perto e tal. Tirou uma fotinho com elas. Gente, a Brie é muito bonita. Meu Deus. Às vezes eu acho que ela é de mentira. Nossa, eu sou muito fã. Queria saber o Instagram dela. Detalhe, tá? Que eu quero enaltecer essa foto aqui da Chloe com a equipe dela. Ai, gente. Nossa, o cristal canceriano é tão precioso. Ela não merece isso. Sinceramente. Depois que acabou esse negócio do photoshoot com as modelos da Good American. Só meteram a tela preta, assim, seis e meia da manhã. Não acho que foi tão pontual assim, não, né? Porque seis e meia da manhã é um horário muito específico. Mas, mostrou, assim, os bastidores e os bastidores. Por quê? Casa de Kika Dasha. Uns cinco produtores reunidos e aí o operador de câmera. Ou, eu vou até lá, eu vou até lá. Era pra ir na academia da Kika. Se você acompanha aqui o canal há um certo tempo, sabe que eu cobri a novela Twista, Marali e Chloe. Marali foi a última mulher com quem o Twista traiu o nosso cristal canceriano. Eu não achei que eles iam falar disso no reality. Mas eu estava salivando para detalhes deste barraco. E começou, viu? Será que eu pego o meu véu? Porque eu quero ver, participar do primeiro momento do velório do Twista. Ah, eu não vou pegar não, que dá medo, né? Fico parecendo um dementador. Fico fazendo cosplay de Twista Thompson, né? Que suga a felicidade das pessoas. O produtor até fala assim. Ai, só uma coisa muito importante acontece antes da sete e meia. Importante não é porque é do Twista, né? Mas é tenso. Porque tá falando do nosso cristal canceriano. Você sabe, né? Eu sou protetor. Aí o homem vai abrindo a academia da Kika. E a Kika está no telefone. Abaixa a música? Abaixa a música? E aí, ela assim. Na declaração, ele diz. Eu dormi com ela. Mostrando que ela é advogada. Ela pegou os documentos que foram apresentados no processo. Porque a Marali levou o Twista na justiça. Ai, que delícia. E ela estava no telefone com a mamacris. E ela. Eu, Twista Thompson, a conheci em Houston. Transamos quando fiz 30 anos. E aí, a Kika mandou isso pra ele e falou assim. A Khloe sabe? A Khloe sabe, Twista? Ai, gente. Nossa, como eu amo um barraco, sabe? Um tempero ali de Kardashian. Twista Thompson. A Khloe. Recebendo, assim, né? Do pior jeito possível. Um sinal de que não insista no Twista. E aí, depois, Kylie liga. Nosso cristal bem sudo, gente. Tem uma parte lá que eu esqueci de falar. Que a Kendall e a... Ai. A Sensal e a Khloe estão lá andando no carro. E a Kylie liga. Aí, a Khloe tá assim. Eu sou mãe da Kylie, tá? Eu trato a Kylie como meu bebê. E aí... Você sabe que ela é só a melhor dupla ali, né? Kylie e Khloe. E aí, a Kylie, gente. Tava desolada. Com a voz de sono também, né? Mas... Ela sentiu um impacto. E eu achei muito bonitinho, tá? A Kylie preocupada. A Sensal? Ai. Não me envolvo com a família. Eu nem sou uma Kardashian, né? Engraçado. A Kylie é humana. E tava lá prestando apoio à irmã. Ai, gente. Eu já tô chorando. Eu chorei hoje mais cedo. Tô chorando aqui de novo. Aí, a Kylie. Não. Você tá mentindo, Kika. Não é isso. E a Kika. Não, é mentira. Eu estou tremendo aqui, ó. E a Kylie tá assim, né? E ela acordou. Diz que não. Porque é muito estranho, né? Porque a Khloe acorda cedo. E a pior parte é que o Twister, né? Tinha escrito uma declaração. E aí, a Kika foi e leu pra Kylie. Aí, a Kylie. Aqui. O Twister é, tipo, a pior pessoa no planeta, né? Sim. Destruiu a sua amizade com a Jordyn. E, ô Kylie, se eu fosse você, voltava com a Jordyn. Tem indícios, né? Que, assim, a Kylie estaria mais de boa. Porque ela usou um áudio de Life of Kylie lá no TikTok. E que aparece a voz da Jordyn. Será? Gente, você sabe, né? Eu ia ficar muito feliz. Ia soltar foguete. Porque eu amo essa amizade. E eu quero mais dessa amizade. E, assim, né? A indignação da Kylie com o Twister. Gente, eu amo. Eu amo quando as Kardashian começam a pisar nos homens lixos. Porque, assim, elas adoram pisar nas mulheres, né? As mulheres fazem qualquer coisa com elas. Nossa, ai, vou escorraçar com essa cadela. Quando é o homem, ai, vou perdoar ele mais uma vez. Ai, não vou falar dele pra mídia. Então, eu tô amando que o Twister recebeu o que ele merecia. E muito mais, né? Espero que ele fique bem... Receba bastante processo de pensão alimentícia. E a Kika, nossa, ainda bem que eu tava acordada. Sempre acontece alguma coisa quando eu tô filmando. Alguma coisa ruim, né? Ainda outra vez, ela recebeu a notícia do caso... Do caso não, né? Do selinho que o Twister forçou. Roubou da Jordyn. E aí, né? A Kika usou todo o seu conhecimento de advogata pra ler o negócio pra Kylie. Depois a Kourtney ligou também. Ai, ficou as três na ligação. E aí, disse que o Twister pediu um teste de paternidade. E ele admitiu que tinha feito sexo com ela, com a Marali. Disso tudo a gente sabe. A gente só não teve a reação das irmãs. Ai, a Kourtney. Ele, no mínimo, tem que falar com ela. Antes que ela saiba, pela imprensa. Isso é loucura. This is crazy. Disse Kourtney. Ai, a Kylie. Gente, tudo é uma loucura. It's just insane in general, you guys. Literally. E a Kylie com a voz de sono. Ai, amo o que amo. E a Kourtney. É uma traição sem fim. Isso sim. Gente, eu tô assistindo aqui o episódio em tempo real. E o pior, gente, é que a Marali teve um menino. E a Khloe queria ser mãe de menino. Aí o Twister foi o quê? Pegou o pirocão dele. Foi se engraçar com outra mulher. Não deu o menino. Que a Khloe queria. Foi bom, né? Que assim, eu acho que o Twister foi enterrado de vez. Romanticamente. Porque a Khloe, no podcast que ela foi. Eu vou trazer isso numa live, tá? Eu só tô esperando acabar as coisas de Kardashian. De episódio e tal. Pra conseguir trazer isso pro canal. Aí, ela falou que ainda conversa com ele. Porque ele é pai da True, né? Ele é um ótimo pai. Aham. Ai, Khloe. Por que você se ilude, mulher? E pior que, gente. A Kika custou a engolir o Twister na família. E quando ela engoliu, o Twister vai e mete essa. Literalmente. Nossa, a Kika tá muito, muito fula. Screw him! Ele que se dane. Torce tanto por ele. Aí, a Kika não merece isso, não. Minha irmã não merece. Eu vou chamar o Travis e a gente vai dar uma baquetada no Twister. Ai, meu sonho. Aí, a Kylie tá assim. Ela não merece isso. E essa deve ser considerada a última gota. Gata, já transbordou há muito tempo, tá? Vocês estão jogando a última gota, assim. Num vazamento, nossa senhora, correndo igual um rio. Aí, do nada, gente. A Kika... Isso é a coisa mais cardástica que podia acontecer. Uma traição. Três pessoas numa conversa de telefone. E a Kika começa a puxar peso. Porque, né? Ela não pode perder o treino e a fofoca. Gente, o tanto que a Kika é fofoqueira. Nossa senhora. Essa cena aqui, ó. Dela puxando ferro. Com o celular. Fazendo a fofoca. Que putíssima. Eu amei. Aí, a Kylie. Uai. Eu tô até surpresa que a Kika acorda cedo. Ela não tá acordada agora. Aí, a Kika falou assim. Eu mandei pra ela. Me liga. E ela não visualizou. Aí, a Kika vai. E liga pra Kika. A Kika fala assim. Oi. Aí, a Kika. Oi. Você viu o que eu te mandei? Não. Deixa eu ver. Aí, a Kika. Que p*** é essa Kika? Acabou o episódio. Meu coração. Pô, gente. Ô, novela que eu amo. Meu Deus do céu. E aí, tá assim. Continua. Nossa. Amarraram esse final de temporada do melhor jeito possível. Aí, né. Mostra assim. Next on The Kardashians. A Kika. Meu Deus. Meu Senhor. Me ajuda. Por favor. E a Kika. Precisamos ser uma reunião de família. E aí, todo mundo junta. Mas, a Khloe não apareceu. Ela não. Vem mais. E aí, foi nessa parte que eu chorei, sabe? Porque, de todas ali, a menos que eu queria ver sofrer, né? A Khloe, gente. E aí, mostra ela empacotando caixa. Bondosa, né? Ela não devia estar empacotando caixa, não. Ela devia estar botando fogo. E assim, ela é belíssima no confessionário. Eu queria confiar nele. Aí, mostra ela sem sal. Conversando com a Khloe. No FaceTime. E a Khloe, assim. Eu desmaiei um dia desses. Aí, ela sem sal. O quê? Como você desmaiou? Eu que não tenho sal no meu corpo. Não desmaio, Khloe. Minha pressão é baixa naturalmente. O que aconteceu? E acabou o episódio assim, tá? Eu agradeço a sua companhia. Você sabe, né? Se eu já fiz nove análises. A décima que vai falar da melhor novela que eu já vi. Que as Kardashian me entregaram. Conte com a minha companhia, né? Muito obrigado pela sua. E te espero no próximo vídeo, neném. Com um... Ai! Ai, que bom céu! Tchau!